Música Barulhos estranhos, eu ouço passos. Eu não tenho ouvido barulho nenhum, mamãe. É sim, às vezes dá a impressão que... que alguém tá andando por aí, que... que alguém tá batendo as portas. Ih, quer parar? Ai, que besteira, que besteira esse assunto. Não tem paciência pra esse assunto, não. Não tem paciência pra esse assunto, ô Francisca! Mas logo a senhora, minha sogrinha, que é tão corajosa... Nunca soa de mim! Tenha mais educação. Desculpe, dona Guilherme. E você é muito grosseiro, muito tipático, muito nojento. A senhora viu isso? Eu nem encostei no copo. Tô avisando. É melhor benzer esta casa. Ele tava com medo que eu... implorasse. Que eu pedisse. Aquele filme que ele já viu tantas vezes. É, o Theo te conhece muito bem. Pensou que conhecia, Estela. Ele tava com tanto medo. Que bom que você se controlou. Fico orgulhosa de você. Estela. O Theo tá apaixonado por outra mulher. Ele confessou. Oba, mentira. Falou isso só pra te machucar. Não. Se o Theo disse, é porque é verdade. Pra quem é essa mulher? Eu vou me comemorar. Eu e o Theo nos separamos por tua causa. Não diga. Quer dizer que não é só a Estela que tá sem marido agora. Família boa, né? Isso não vale nada pra ela! Para você, para mim, para cá, para com a gente. Quer saber de uma coisa? Furio, sim. Isso não vale nada! Você já esqueceu que você me expulsou daquela sua locadora? Oh, gente, eu acho melhor eu dormir, porque eu tenho que acordar cedo pra viajar com meu pai. Boa noite, doutor Alberto. Boa noite, doutor Alberto. Bom sonho, Bia. Você reparou, né? A Bia não me chama mais de tio. Quer dizer, pra ela o pai é um santo e nós é que estamos errados. Ismael está atacando com todas as forças, não é? Ele vai tirar a Beatriz de mim, Alberto. Qual que é o escambau? O escambau é verdade sim, miserável cafajeste! Lisa, o que eu posso fazer pra você acreditar em mim? É a minha palavra contra dela! Você não pode fazer nada! Ela já sabe como você é. Ela já sabe tudo. Eu contei pra ela, inclusive, dos seus filminhos eróticos. O que você faz com as meninas que você leva pra tua casa pra ouvir música? Chega, chega. Chega, chega de baixaria desse cara. Chega, eu quero que ele vá embora agora. E olha aqui! Cretino, não adianta me ameaçar, não. Não adianta me ameaçar, porque eu já poupei o seu trabalho, Cretino. Tá? Eu já contei pra dona Diná também. Eu saí da locadora! Satisfeito? Ei! Vai embora, Mauro. Vai embora, vai. Lisa, olha aqui. Você não pode acreditar nela. Isso é uma... É tudo mentira. Eu tô te falando, é mentira. Para! Tira a mão de mim. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, vai. Te manda. Mãe, eu tô perguntando sobre o Theo. Como é que o Ismael te empurrou? Eu quero saber a que horas ele saiu. Ah, faz tempo. E a que horas ele chegou? Como é que ele sabia que eu não estava em casa? Ah, porque ele telefonou perguntando. Ah, e a senhora disse? Ah, sim. Eu ia fazer o quê? Eu tinha que dizer alguma coisa. Tinha. Isso é verdade. Sim. A obrigação que a senhora tem é de dizer que eu estava em casa, sim, senhora. Diná, a mamãe não podia fazer uma coisa dessas. De hora em diante é aquilo que a senhora vai fazer. Eu não quero que a senhora permita que o Theo venha aqui em casa. E para de ficar de papo furado com ele quando não estiver em casa, não, tá? Entendeu? Entendi. Só não entendeu por quê? Porque eu estou proibindo. Porque eu não quero.